O Banda de Banda presenta O Senhor do Cabo Santo, ele veio nos ajudar Trazendo as santas almas para nos iluminar Ilumina, ilumina, ilumina Ilumina na cruz das almas, ilumina, show Ilumina, ilumina, ilumina a cruz das almas, ilumina, show Ilumina Catatumba, ilumina o cemitério Tô saudando a Toto, iluminando o mundo inteiro Ilumina, ilumina, ilumina Ilumina na cruz das almas, ilumina, show Ilumina, ilumina, ilumina a cruz das almas, ilumina, show A Catatumba tremeu e todo o povo chorou A Catatumba tremeu e todo o povo chorou O Yechu está de festa Eu vou saudar a Toto O Yechu está de festa Eu vou saudar a Toto O Yechu está de festa O Yechu está de festa Eu vou saudar a Toto Eu vou saudar a Toto O Yechu está de festa A Catatumba tremeu e todo o povo chorou 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 Eu adorei Eu adorei a Salma Santa Eu vi o manto do senhor de Nazaré, eu vi uma estrela cadente lá no céu, eu vi um raio cruçar o firmamento e desjoelho, eu adorei. Eu adorei as almas, 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 eu adorei as almas santas, porque você também é sua alma. Obrigado.